Olá, o meu nome é José Cabral e estou a celebrar 5 anos como consultor imobiliário. Ao contrário do que se costuma dizer no setor, não transaccionei milhões de euros em imóveis. Esses valores são movimentados pelos meus clientes, pessoas que compram casa e pessoas que vendem a sua casa. E o meu trabalho enquanto consultor imobiliário é ajudar estas pessoas, partilhar o meu conhecimento com elas, para que tenham processos de decisão mais informados e possam fazer melhores escolhas. Foi por isso que criei o blog A House in Lisbon e foi também por isso que criei a série Minuto Imobiliário, disponível no Diário Notícias e no Dinheiro Vivo. Conheço o mercado como poucos, os preços e a sua dinâmica, e cada uma das coisas que pode contribuir positiva ou negativamente para a promoção da sua casa. E contribuo também para um setor mais profissionalizado e transparente. Este ano, endressei uma carta ao presidente do organismo público responsável por regular o setor, a dar conta do incumprimento dos contratos de mediação imobiliária por parte de alguns mediadores. E essa carta foi subscrita presencialmente por mais de mil profissionais do setor. Não cabe a mim dizer-lhe que me deve contactar quando decidir comprar ou vender casa. Mas não tenha mais pequena dúvida que só tem a ganhar em fazê-lo. Muito obrigado a todos aqueles que confiaram em mim ao longo destes 5 anos.